Hoje iremos conhecer a história do maior piloto de caças de todos os tempos, o homem que mais abateu aeronaves em toda a história, conhecido como Cavaleiro Loiro do Reich, e apelidado de Diabo Negro pelos seus inimigos. Antes de iniciar eu gostaria de dizer que não me familiarizo nem apoio os fatos aqui citados, meu objetivo é apenas ensinar história, e não te doutrinar. Erich Alfred Hartmann nasceu no dia 19 de abril de 1922 na Alemanha, era filho do doutor Alfred, e sua esposa, Elisabeth. A depressão econômica após a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, levou o doutor Hartmann a se mudar para a China para trabalhar, e Erich passou sua infância lá. A família teve que retornar à Alemanha em 1928, quando eclodiu a Guerra Civil Chinesa. A carreira de piloto de Hartmann começou cedo, quando ele se juntou ao programa de treinamento de planadores da Luftwaffe e foi ensinado a voar por sua mãe, uma das primeiras pilotos de planadores da Alemanha. A família Hartmann também possuía uma aeronave leve, mas tiveram que vendê-la em 1932, quando a economia alemã piorou ainda mais. A ascensão do partido nazista em 1933 resultou no apoio do governo ao voo livre, e em 1936, Elisabeth Hartmann criou o clube de planadores para os habitantes locais e serviu como instrutora. Erich, aos 14 anos, tornou-se instrutor de voo livre na juventude hitlerista. Em 1937, ele obteve sua licença de piloto, agora ele poderia pilotar aeronaves motorizadas. Em 1939 a Segunda Guerra Mundial havia começado, e ele queria colaborar estando à frente do combate. Ele começou o seu treinamento militar em 1940, foi treinado no décimo regimento de treinamento da Luftwaffe, depois em uma escola de aviação em Berlim. Alguns dias depois ele fez seu primeiro voo ao lado de um instrutor, e três semanas depois já estava voando sozinho. Seu irmão mais novo, chamado Alfred, foi também treinado e serviu no norte da África. Durante o treinamento, Erich mostrou-se um excelente atirador. O tempo de Hartmann como piloto estagiário nem sempre foi tranquilo. Em 31 de março de 1942, durante um voo de treinamento de artilharia, ele ignorou os regulamentos e realizou algumas acrobacias em seu Bf 109 sobre o aeródromo de Zebst. Sua punição foi uma semana de prisão domiciliar com a perda de dois terços de seu pagamento em multas. Hartmann mais tarde lembrou que o incidente salvou sua vida. Aquela semana preso no meu quarto realmente salvou minha vida. Eu estava programado para subir em um voo de artilharia na tarde em que fui confinado. Meu colega de quarto pegou o voo no meu lugar, em uma aeronave que eu tinha programado para voar. Pouco depois de decolar, a caminho do campo de tiro. Ele teve problemas no motor e teve que aterrissar. Ele foi morto no acidente. Hartmann praticou e guardou um novo ensinamento, que passou para outros jovens pilotos. Voei com a cabeça, não com os músculos. Durante uma prática de tiros em junho de 1942, ele acertou um alvo com 24 dos 50 tiros de metralhadora, um feito que foi considerado difícil de alcançar. Seu treinamento fez ser qualificado para pilotar 17 aeronaves diferentes. Tendo completado seu treinamento no grupo de caças de reserva Vostok, ele foi designado para o norte do Cáucaso no esquadrão de caças na frente oriental. Depois de chegar à base de suprimentos da Luftwaffe em Krakow, os pilotos foram enviados para o JG-52 em um avião de transporte. Hartmann teria que travar a batalhas aéreas em lugares desconhecidos. O esquadrão JG-52 já havia conquistado grande fama na Alemanha, tendo muitos dos melhores ases da Luftwaffe, o que Hartmann descobriu logo após sua chegada. Walter Krupinski se tornou o novo comandante do esquadrão e mentor, Krupinski foi um piloto que abateu 197 aeronaves. Eric tinha apenas 20 anos, e parecia ser muito mais jovem, Krupinski constantemente o chamava de bebê devido a sua jovem aparência. Após alguns dias de intensos combates simulados e voos de treino, Alfred Grislanski admitiu que, embora Hartmann tivesse muito a aprender sobre táticas de combate, ele era um piloto talentoso. Grislanski também deu dicas a Hartmann sobre onde mirar. Hartmann eventualmente adotou a tática ver, decidir, atacar, quebrar. Essa tática traria a Eric Hartmann o primeiro lugar na competição dos melhores ases do mundo. Hartmann voou sua primeira missão de combate em 14 de outubro de 1942 como ala de Rosmo. Quando eles encontraram 10 aeronaves inimigas, o inexperiente Hartmann se separou de Rosmo. Ele enfrentou um caça inimigo, mas não conseguiu acertar nenhum e quase colidiu com ele. Ele então correu para se proteger em nuvens baixas, e sua missão posteriormente terminou com um pouso forçado depois que sua aeronave ficou sem combustível. Hartmann havia violado quase todas as regras do combate aéreo, e Von Bonin o condenou a três dias de trabalho com a equipe de terra. Rosmo se recusou a voar com Hartmann novamente após este incidente. Hartmann foi então emparelhado com Grislanski como seu ala. Hartmann derrubou seu primeiro avião em 5 de novembro de 1942, mas nos três meses seguintes conseguiu derrubar apenas um avião. Hartmann aos poucos melhorou suas habilidades de voo, entendendo a eficácia do primeiro ataque. Com o tempo, a experiência e o treinamento valeram a pena. Em 5 de julho Hartmann reivindicou quatro vitórias durante os grandes duelos que ocorreram durante a Batalha de Kurs. Hartmann começou a obter sucessos na maioria dos voos. Em 7 de julho ele derrubou sete aviões. Em 8 de julho, ele conquistou quatro vitórias aéreas e depois mais três no dia seguinte. No início de agosto de 1943, sua contagem era de 42. No final do verão de 1943, Eric Hartmann já tinha 90 vitórias. Hartmann era um mestre em táticas de perseguição e emboscada, preferindo emboscar e atirar de perto em vez do duelo. Em 19 de agosto seu avião foi danificado e ele fez um pouso de emergência atrás da linha inimiga. Hartmann preocupado com seu avião, viu os soldados soviéticos se aproximando. Percebendo que a resistência era inútil e não havia como escapar, ele fingiu estar com ferimentos internos. Suas habilidades de atuação convenceram os soldados, e ele foi colocado em uma maca e enviado para o quartel. Esperando pacientemente, Hartmann aproveitou o momento certo, ele atingiu o único guarda com força, saltou do caminhão e correu sem ser atingido pelas balas. Ao chegar no quartel, ele foi confundido com o inimigo e tomou um tiro de raspão, por sorte não foi morto pelo próprio companheiro. O comando soviético havia colocado um preço de 10 mil rublos pela cabeça do piloto alemão. Hartmann foi apelidado de Diabo Negro, os soviéticos normalmente hesitavam em lutar quando reconheciam seu avião. Hartmann tornou-se um dos únicos 27 soldados alemães na Segunda Guerra Mundial a receber os diamantes da Cruz de Cavaleiro, ele recebeu pessoalmente de Hitler. Hartmann ganhou 10 dias de descanso, e nesse momento ele aproveitou para se casar com Ursula, que era sua namorada desde adolescência. Ele abateu incríveis 352 aeronaves, sendo em sua maioria soviéticas. Após a derrota da Alemanha na guerra, ele acabou se entregando aos americanos. O exército americano entregou Hartmann, seus pilotos e a equipe de terra, à União Soviética em 14 de maio, onde foi preso. Passou 10 anos resistindo a cooperar com os soviéticos, Hartmann foi acusado de crimes de guerra, e condenado a 25 anos de trabalhos forçados. Mas ele conseguiu sair da prisão antes, em outubro de 1955, Eric Hartmann finalmente retornou à Alemanha, onde reencontrou sua esposa, e se tornou comandante da Força Aérea da Alemanha Ocidental. Em 1957 Hartmann começou a treinar com instrutores americanos. Hartmann morreu em 20 de setembro de 1993, aos 71 anos. Ele sem dúvidas foi um dos maiores ases de todos os tempos, se formos considerar pelos abates de aeronaves. Ele foi o maior, com apenas 23 anos abateu 352 aeronaves, se tornando recordista. Ele fez incríveis 1425 missões de combate. Em janeiro de 1997, a agência do governo russo afirmou que ele havia sido condenado injustamente de crimes de guerra, e ele foi absolvido de todas as acusações históricas contra ele na lei russa. Mais uma vez eu gostaria de dizer que não me familiarizo nem apoio os fatos aqui citados, meu objetivo é apenas ensinar história, e não te doutrinar. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, é muito importante pra mim, que vocês deixem suas opiniões e sugestões, não esqueça de deixar o like, e de se inscrever se não for inscrito, e não se esqueça de olhar os produtos da descrição, sempre deixamos livros fantásticos para vocês, e considere se tornar membro e nos apoiar diretamente, seu apoio é muito importante para nós, para continuar nosso trabalho. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí